São 7 da manhã e eu levantei-me para treinar, literalmente para treinar, algo aqui não está bem. Isto porque faltam 5 semanas para o bem-arrado a 150. Eu vou meter um desafio, meia-doide pelo caminho. Vocês domingo às 8 da noite, fiquem atentos, vejam aqui o canal, que vai sair um vídeo a explicar essa doideira. Mas eu estou é focado no bairrada, estou gordo, destreinado, literalmente, oficialmente, segundo o relatório médico, destreinado. Portanto, vai ser uma escavacadela que nem vai ser bom. Hoje vou tentar explicar-vos isso tudo. Sejam bem-vindos, meu nome é Pedro, sou o Projeto Pedal e vamos para mais um vídeo de treino. Fundamentais do treino, objetivo, tempo, motivação, disciplina e os resultados acontecem. Acontecem de forma diferente para mim, de forma diferente para ti, ou seja, nós até podemos cumprir o mesmo plano, o mesmo exercício. Acontecem de forma diferente para mim, que as adaptações vão ser, de certeza absoluta, diferentes. Temos corpos diferentes, temos histórias diferentes e, portanto, os resultados também vão ser diferentes. Na sua grande licença, tentando resumir isto ao básico, isto funciona mais ou menos assim. Nós precisamos de estímulos constantes, repetidos, ordenados. Esse estímulo, o que nós chamamos exercício, seja, seja isso que entendemos neste momento como estímulo, vai provocar um dano. Esse dano, num corpo saudável, vai procurar uma recuperação. Essa recuperação é o ganho que nós queremos. Ou seja, o ganho do treino não está no treino, está na recuperação. Recuperação é essa que muita gente descura, descuida-se, ignora por completo. Depois nós ainda temos um outro nível de pessoas, que são aqueles que estão duridos, tomam anti-inflamatórios para combater a inflamação que foi provocada pelo treino, para poderem treinar mais depressa, quando o ganho estava nessa inflamação. E eles estão, sozinhos, a combater aquilo que fizeram. Há coisas do caraças. Quando nós falamos em treino, muitas das vezes parecemos falar de uma coisa imensamente complexa. E, na verdade, os seus efeitos até são, até são algo complexos. Mas a forma como nós podemos promover essas adaptações, ou seja, o treino, treinar o corpo, até são coisas relativamente simples de explicar. Por isso, deixa-me tentar. O treino consiste em preparar, automizar, tornar mais eficiente o corpo dentro de determinados aspectos, que podem ser, por exemplo, força máxima, força resistente, velocidade e tantos outros aspectos. Nós temos que perceber, em primeiro lugar, o que é que nós queremos treinar, o que é que nós queremos preparar, para depois, a partir daí, construímos um plano. E, nesse plano, vão estar aquilo que são os chamados estímulos. Por exemplo, no que diz respeito à parte da endurance, aquilo que muitas vezes chamamos de endurance, e onde assenta o ciclismo, o atletismo e de esportes, que se têm que prolongar durante muito tempo no tempo. Aquilo que nós precisamos de fazer é a multiplicação das mitocôndrias. A multiplicação das mitocôndrias é desenvolvida a baixas intensidades. Quanto mais mitocôndrias um corpo tiver, mais energia ele vai produzir. Energia desenvolvida a partir daquilo que é o combustível mais abundante. Mas, não o mais eficiente, isto são coisas diferentes, porque não é o mais eficiente nesta perspectiva. Eficiente na perspectiva de velocidade a ser produzido, porque, na verdade, a energia, o ATP produzido dentro da mitocôndria, até leva algum tempo. Por isso é que quando nós aumentamos a intensidade do exercício, essa energia passa a ser produzida no citoplasma, mas de forma mais rápida, através do glicogênio. Mas, na perspectiva de eficiência a longo prazo, aquela que efetivamente é a melhor forma de produzir energia é na mitocôndria. A forma mais eficiente de produzir energia a longo prazo é na mitocôndria, só que leva o seu tempo. Por isso é que nós precisamos de desenvolver atividade a baixa intensidade, para permitir que a mitocôndria tenha tempo de transformar o ácido gordo e o oxigênio em ATP's, que é a energia que o corpo utiliza, e permitirmos desenvolver aqueles isso durante muito tempo. Outra coisa que nós também precisamos de perceber é que há aqui a questão da força, porque, no fundo, aquilo que nós queremos fazer é uma fibra muscular, e o músculo é constituído por várias fibras musculares, por vários feixes de fibra muscular, aquilo que nós precisamos perceber é que a fibra muscular vai ser capaz de alavancar numa contração determinada carga, e isto é a força máxima. A força resistente é quantas vezes é que aquela fibra vai ser capaz de desenvolver a ação, ou seja, repetições, com determinada carga, que nós sabemos que essa capacidade de alavancar carga vai diminuindo ao longo do tempo, que é aquilo que vocês conhecem como curva de potência. Isto na minha cabeça é simples, mas depois começa a tornar-se difícil de explicar. E depois, uma coisa muito importante que as pessoas esquecem é aquilo que é chamado o movimento técnico. E vou dar aqui um exemplo para o movimento técnico. Há muita gente que treina o endurance do BTT na bicicleta de estrada, nada contra, estás a fazer uma estimulação fantástica, a trabalhar a parte cardio-vascular, a vascularização, a inervação, 5 estrelas. Mas depois o movimento técnico do BTT é diferente da estrada, e tu não o treinaste, ou seja, vais ter músculos que não estão treinados, portanto, tu não vais ser assim tão eficiente quanto isso, porque o treino não foi o adequado. E depois também há outras questões, que é a velocidade de reação, que também é consideravelmente diferente da estrada para o BTT, porque o gesto técnico requer, são coisas diferentes. Lembra-te de uma coisa, tu não tens de treinar muito, tens é que treinar bem. O treino é como um medicamento, tem dose certa e hora para ser tomado. Se não o respeitamos, não estamos a fazer grande coisa, ou estamos a fazer pior. Grande abraço! E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.